Então, pessoal, estamos agora na unidade 4, aqui é a energia e meio ambiente, né? E, bom, a unidade 4 é basicamente a extensão da unidade 3, e por mim, eu juntava as duas unidades e faria uma só. Mas agora nós vamos ver basicamente o impacto ambiental causado pela produção de energia elétrica que a gente tem. A produção de energia que a gente viu na unidade anterior. Bom, energia e meio ambiente, né? O sistema energético, ele compreende atividade de extração, processamento, distribuição e uso de energia, né? Ele é responsável pelos principais impactos ambientais da sociedade industrial. Bom, os efeitos nocivos deles não são restringidos a nível local, né? Ele também pode ser mais para um efeito a nível global, né? Onde as atividades de produção e consumo de energia possuem efeitos regionais e globais. Na escala regional, a gente pode mencionar, por exemplo, o problema das chuvas ácidas. Coisa que acontece muito aqui nessa região do Cerrado. As primeiras chuvas, elas são ácidas. Muito nocivas para plantações e até para a nossa pele, podendo causar até câncer de pele, pessoal. Ou ainda derramamento de petróleo em oceanos que podem atingir vastas áreas. Não só em oceano, né, pessoal? Também pode acontecer derramamento de petróleo em solo, né? E que causa um problema ambiental muito grande. Existem também impactos ambientais como o mais contundente. São alterações climáticas devido ao acúmulo de gás na atmosfera, né? Que é efeito estufa. Erosão da camada de ozônio, né? Um dos motivos é o uso de CFC. E CFC, né? Que é um composto de moléculas formadas por cloro, flúor, carbono. Que ele é utilizado em ar-condicionado e refrigeradores. Mas também já foi utilizado até em desodorante. Atualmente, eu não sei se ele é mais utilizado em ar-condicionado e refrigeradores. Até porque tem muita gente utilizando esses produtos com gás de cozinha. Eu já vi. Pra não gastar energia elétrica. Se bem que o gás de cozinha também tá muito caro. Todas as etapas da indústria energética, até a utilização de combustíveis, provoca algum impacto ao meio ambiente e à saúde humana, né? A extração de recursos energéticos, seja petróleo, carvão, biomassa ou hidroeletricidade, tem implicações em mudanças nos padrões de uso do solo, recursos hídricos, alterações na cobertura vegetal e na composição atmosférica. As atividades de mineração, basicamente, carvão e petróleo, empregam cerca de 1% da mão de obra global. 1% do mundo inteiro, pessoal. Isso é muita coisa. Mas são responsáveis por cerca de 8% dos acidentes de trabalho fatais. Quem mexe com... Essas coisas mexem com dinamite, né, pessoal? Mas pode ter cavernas, deslizamento, qualquer tipo de acidente que envolva fogo, né? Eles são altamente inflamáveis, tanto carvão como o petróleo. Aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, um acidente... Vocês devem ter ouvido falar, né? Silent Hill. Existe até um filme. A cidade de Silent Hill... Aconteceu... A cidade era, basicamente, uma cidade de mineradores de carvão. Só que não se sabe muito bem o que aconteceu. Se foi alguém que jogou fogo ali, ou talvez uma atividade vulcânica... Pegou fogo... Isso foi lá na década de, se eu não me engano, foi 60... Foi uma coisa muito tempo atrás, assim. Eu não era nem nascido. E até hoje a cidade está em cinzas, né? O subsolo da cidade está pegando fogo. O carvão está sendo queimado. Se pesquisarem Silent Hill na internet, a cidade, né? Um filme, um filme mais ou menos do estilo Resident Evil... Ele... Vocês vão ver que parece que é gelo, mas não é gelo. Aquilo tudo é cinza. Que está pegando fogo até hoje. Aconteceu a mesma coisa em outra cidade, que o pessoal foi tacar fogo no lixão... Mas esqueceu que a cidade ficava em cima de reserva de carvão também. A cidade até onde pega fogo. Todos os moradores dessas duas cidades tiveram que sair da cidade, basicamente. Eles tiveram que ir para outro lugar para conseguir morar. Porque, bom... Basicamente, você não vai conseguir sobreviver... Sentir um cheiro de fumaça para o resto da sua vida. Essa fumaça é cancerígena, né? Benzeno. As atividades relacionadas com a produção e uso de energia liberam para a atmosfera, água e solo diversas substâncias que comprometem a saúde e sobrevivência não só do homem, mas também da fauna e da flora. Alguns desses efeitos são visíveis de imediato, né? Outros têm a propriedade de serem cumulativos e permanecerem por várias décadas, ocasionando problemas. Como, por exemplo, o uso do CFC. A gente sofre com isso até hoje. E a gente não usa mais CFC em grande quantidade como a gente usava antigamente. Bom, o setor energético é responsável por 75% do dióxido de carbono lançado na atmosfera. Lembra, pessoal, a gente queima muito combustível fóssil para conseguir gerar eletricidade. Não só eletricidade, mas para conseguir até locomover um carro, não é? 41% do chumbo, 85% das emissões de enxofre, cerca de 76% de óxidos de nitrogênio. Tanto o enxofre como os óxidos de nitrogênio têm um papel importante na formação de ácidos na atmosfera. Que eles se precipitam na forma de chuvas, né? Prejudicam a cobertura de solos, vegetação, agricultura, materiais manufaturados. Que sofrem corrosão e até mesmo a pele do homem, né? Essas primeiras chuvas que acontecem aqui no Distrito Federal, desce tudo isso, tudo é precipitado. E se vocês perceberem, as primeiras chuvas, elas são até um pouquinho mais quentes do que as outras, né? Elas são bem quentinhas. Parece até que estão fazendo tixi na gente. Enfim, elas são chuvas ácidas. Em contato com a nossa pele, isso pode causar até câncer ou queimaduras leves. Queimaduras leves e até câncer. A constante decomposição de compostos ácidos em rios e lagos afeta a vida aquática e ameaça toda a cadeia alimentada do ecossistema. No solo, os ácidos das chuvas reduzem a presença de nutrientes. Para a saúde humana, a presença de partículas contendo enxofre e álcool de nitrogênio provocam ou agravam doenças respiratórias em crianças, né? Esse tipo de problema tem sido verificado em regiões, por exemplo, da China, né? Que é muito populosa, Hong Kong e Canadá. Que sofrem os efeitos termoelétricas a carvão, situadas muitas vezes em locais distantes de onde ocorrem as chuvas ácidas. Bom, o consumo de derivados de petróleo pelo setor de transporte é o que apresenta a maior contribuição para a degradação do meio ambiente em nível local e global. Estima-se que 50% dos hidrocarbonetos emitidos em áreas urbanas e aproximadamente 25% do total das emissões de todo o dióxido de carbono gerado no mundo resultam das atividades desenvolvidas com o sistema de transporte. É por isso que nesses últimos anos tem muitas empresas tentando produzir carro à eletricidade ou à energia solar, né? Alguma fonte diferente de combustíveis fósseis, né? Existem até carros movidos a hidrogênio, né? Eles são muito bons, mas encontrar hidrogênio líquido puro é muito caro. Além disso, partículas em suspensão decorrentes da queima de material orgânico ou de combustíveis constituem um problema sério em várias partes do mundo. Isso ocorre sempre que há queimadas de florestas ou de diesel e óleo combustível nas áreas urbanas. Por exemplo, a gente está sofrendo muito isso agora nessa época da seca. Nessa região do Cerrado, ou a gente pode prestar atenção sobre o que está acontecendo com o Brasil, no ano de 2020 ou foi 2019, eu não lembro direito, a queimada que aconteceu no Mato Grosso queimou grande parte da vegetação lá do Mato Grosso, né? A gente está aprendendo a tentar diminuir essas queimadas. Todo ano a Chapada dos Viadeiros sofre com queimadas, né? E isso atrapalha muito, né? É uma queimada que está sempre acontecendo de florestas, né? Bom, a baixa qualidade desses combustíveis em muitos países, aliada à precariedade de veículos, veículos muito ruins, como a gente pode observar lá fora, Trânsitos congestionados e condições climáticas desfavoráveis em grandes cidades contribuem para que exista quase uma permanente concentração de finas partículas no ambiente urbano. A saúde respiratória fica comprometida para dar para milhões de pessoas expostas a essas partículas. Devido ao pequeno tamanho dessas partículas, elas vão se acumulando ao longo do tempo nos pulmões das pessoas e são especialmente problemáticas. Podem carregar ainda compostos carcinogênicos para esses óculos. Bom, pode dar câncer, né? Como eu falei. Enfim, tinha um estudo, quando eu estava na faculdade, tinha um estudo do pessoal da saúde em que mostrou o efeito dessa poluição até nos nossos olhos. Eles mostraram que, conforme o tempo vai passando, a nossa visão vai piorando por causa do efeito desses gases, desses poluentes na atmosfera. Eles afetam os nossos olhos e a nossa visão vai piorando. Nossa respiração também piora muito, né? Respirar fumaça não é muito... Na verdade, não é muito, né? A verdade é que respirar fumaça não é nada saudável para a gente. Se fosse para a gente respirar fumaça, o nosso pulmão era acostumado a respirar CO2 e não O2. Bom, o efeito estufa. O que é o efeito estufa, né? Ele é um dos mais complexos e maiores fatores das emissões do setor energético, né? Isso é um problema global relacionado com as mudanças climáticas e óculos de gases como o dióxido de carbono na atmosfera. Ele é que acentuou o efeito estufa. Bom, basicamente o efeito estufa é... Eu não vou ler isso, não. O que acontece? A gente tem a nossa camada de ozônio, que ela consegue segurar parte da temperatura do nosso planeta, porque se não fosse essas camadas, a luz do sol ia chegar, o calor ia bater, ia ser refletido, e a gente não ia ter calor nenhum no nosso planeta, ia ser muito, muito frio. O que que acontece? Com a nossa camada de ozônio, o calor entra na... A luz do sol entra no nosso planeta, ele é refletido através de forma de calor, mas aí ele bate na camada de ozônio e vai ficando um pouco aí. Uma pequena quantidade fica, o resto vai embora. Mas com o acúmulo de gás carbônico na atmosfera, ele vai prendendo cada vez mais esse calor. Ele não vai deixando esse calor escapar para fora do nosso planeta, ou seja, ele vai aquecendo determinadas áreas, né? Determinadas áreas vão ficar com essa camada de proteção de gás carbônico e vão ficar sempre sendo aquecidas cada vez mais. Ou seja, o calor, ao invés de ser refletido de volta para o espaço, ele vai ficar retido. Como a gente consegue ver aqui, em locais em que não acontecem o efeito estufa, que as emissões de carbono não ficam presas, o que que acontece com o calor? O calor, a luz do sol vem e é refletida, ela parte, é refletida direto pela camada de ozônio, outra parte é refletida pelas nuvens, outra parte bate no nosso solo e é refletida de volta. Pouca coisa ia ficar ali, ó. Mas com o acúmulo de camadas de gás carbônico que vai ficando na atmosfera, que é esse vermelhinho aqui, o que vai acontecendo, que é esse vermelho aqui que a gente consegue ver nessa imagem, o que que vai acontecendo? O calor, ele vem, aí ele bate no nosso planeta, né? E ao invés dele ser refletido de volta para a natureza, para ele ir para o espaço, ele bate na nossa camada de gás carbônico que ficou produzido aí, né? Nessa camadinha de gás carbônico. E o calor volta, e assim ele vai ficar sempre cada vez voltando ainda mais, e vai esquentar cada vez mais, e assim a gente vai sentir cada vez mais calor. Claro, não é no planeta inteiro que isso vai acontecer, são em determinadas áreas. Bom, uma linha azul, termoelétrica de Macaé, né? Que a gente tem uma termoelétrica. A produção de eletricidade em termoelétrica, ela apresenta em escala mundial cerca de um terço das emissões antropogênicas de dióxido de carbono. Sendo seguida, fala as emissões do setor de transporte industrial, ou seja, primeiro as termoelétricas, depois o transporte, depois o setor industrial. Nesse sentido que acontecem as maiores emissões de carbono. Primeiro as termoelétricas, depois os transportes, depois as zonas industriais. Os principais combustíveis utilizados pelo mundo são carvão, derivado de petróleo, e crescentemente o gás natural. Existem ainda outros tipos de usinas termoelétricas, que queimam resíduos de biomassa, lenha, bagaço, e até mesmo lixo urbano. Além das emissões de gases e partículas existem outros problemas associados com a utilização de água para o processo de geração de termoelétrica, pois muitas usinas usam água para a refrigeração ou para a produção de vapor. Esse tem sido um dos principais obstáculos para a implantação de termoelétricas no país, pois diversos projetos se localizam ao longo dos principais gasodutos construídos que seguem exatamente as bacias hidrográficas com problemas de abastecimento e de qualidade de água em regiões densamente povoadas. Ou seja, existem muitos impactos ambientais. O primeiro é que vai queimar muito combustível fóssil, ou até mesmo, pode usar até a biomassa, mas geralmente queima muito combustível fóssil. Segundo, a água utilizada, a gente está com um grande problema de abastecimento de água no nosso país, e a água utilizada, ela seria uma água que não está muito limpa, a água já está com qualidade duvidosa, porque onde tem muita água, tem muita vegetação ultimamente aqui no nosso país. Tem muita vegetação não, tem muita população, tem muita povoação, o poço está tentando se manter perto de água, a gente sempre tenta criar cidade perto de água, então, aí dá um dos nossos problemas. Bom, hidroelétricas. Aqui a gente tem a hidroelétrica de Itaipu na imagem, né? Bom, geralmente a gente fala que as usinas hidroelétricas, elas são uma fonte de energia limpa, né? Que tem pouco impacto ambiental. Bom, mas na verdade, o impacto ambiental das hidroelétricas, ele não é tão pequeno assim não, pessoal, é só a gente perceber. A hidroelétrica, ela precisa de uma área muito grande para ela conseguir ser abastecida. Lembra que a gente tem que represar água para ela conseguir ter uma grande quantidade de água. Então, olha essa hidroelétrica aí, essa hidroelétrica de Itaipu. Olha o tanto de vegetação que se perdeu, o tanto de animal que pode ter sofrido com isso, com a represa, né? Enfim, ela não é muito ecológica, como a gente pode falar. Tem um filme, eu não sou muito fã dele, mas dá para usar ele como exemplo. Um filme brasileiro, um filme nacional, chamado Narradores de Javé, Javé, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu assisti ele no ensino médio. É basicamente uma população de uma cidade pequena, né? Uma cidade do interior do Nordeste, que eles são expulsos da cidade, né? Porque eles vão construir uma usina hidroelétrica ali. Eles vão construir uma represa para uma usina hidroelétrica e a cidade está bem no meio. E basicamente eles tentam criar, eles tentam restaurar a história da cidade para falar que aquilo é um patrimônio histórico para que a cidade não seja destruída, né? Para que eles não percam a casa deles. Mas enfim, no final do vídeo, eles são expulsos, no final do filme, eles são expulsos da terra deles para que assim aconteça a construção da hidroelétrica. E nesse filme, não é esse o foco, mas a gente consegue ver a destruição de uma área muito grande para construir a hidroelétrica para gerar energia para o pessoal. Bom, o Brasil, né? A gente tem acumulado grandes experiências com hidroelétricas, né? Foram construídas as maiores hidroelétricas do mundo, né? Algumas das maiores, né? A gente já perdeu esse posto para a China, por exemplo. E a gente tem grandes quantidades de energia, a gente gera muita energia elétrica através de hidroelétricas aqui no Brasil. O problema é, com o desmatamento, como a gente já mencionou anteriormente, com o desmatamento, com as queimadas, com tudo que vem acontecendo no Brasil, a gente está ficando cada vez menos água, o que está gerando uma preocupação sobre a quantidade de energia que é produzida aqui no Brasil. O engraçado é que outras fontes não são tão viáveis para a gente, porque elas são muito taxadas aqui no Brasil, como agora a Energia Solar. Um deputado do Norte, não lembro exatamente o nome dele, ele quer taxar as casas que... ele quer colocar uma taxa, ele quer colocar um imposto sobre as propriedades que usam a Energia Solar. A pessoa coloca a Energia Solar na sua própria casa e ainda tem que pagar um imposto sobre isso. Então, pessoal, a energia nuclear, talvez é aquela que mais tem chamado a atenção quanto aos impactos ambientais e à saúde humana. Bom, são basicamente três principais problemas ambientais dessa fonte. O primeiro é a manipulação do material radioativo no processo de produção de combustível nuclear e nos reatores nucleares, com riscos de vazamento e acidentes, como aconteceu em Chernobyl, como aconteceu em Fukushima, né? Então, isso tem que ter um... esses vazamentos são... dão problemas muito grandes. O segundo problema, né? Está relacionado com a possibilidade de desvio clandestino de material nuclear para a utilização de armamento, por exemplo. Assentuando o risco de proliferação nuclear. Armas nucleares são grandes destruidoras, não é? Porém... É. Produção de armas nucleares, né? A gente vive num mundo onde as pessoas sempre tentam dar o jeitinho para conseguir cada vez mais poder. E armas nucleares são uma grande quantidade de poder. E tem um grave problema de armazenamento dos rejeitos radioativos das usinas, né? Já os substâncias... Já houve substancial progresso no desenvolvimento de tecnologia que diminui praticamente os riscos de contaminação radioativa por acidentes com reatores nucleares. Aumentando consideravelmente o nível de segurança desse tipo de usina. Mas ainda não se apresentam soluções satisfatórias e aceitáveis para o problema do lixo atômico. Pessoal, a gente... Vou falar de novo sobre o que aconteceu em Chernobyl. O que aconteceu em Chernobyl foi exatamente esse terceiro problema aí, né? Rejeito radioativo. Só que no caso não foi de uma usina. No caso foi de um hospital. O pessoal pegou o material nuclear que estava dentro de um equipamento de tirar raio-x de um hospital abandonado. Aqueles catadores de lixo para tentar vender para o ferro velho. Esse é um dos principais problemas. É o que mais chama a atenção. O acidente do Césio 137 que aconteceu em Goiânia é um grande exemplo disso. Do que acontece quando o lixo nuclear não é tratado como deveria. Um dos maiores acidentes da história com o lixo nuclear. Bom, a gente tem uma fonte alternativa, né? Que nesse caso é a solar que está em imagem. Mas a gente também tem a eólica e biomassa, né? Eles não são totalmente isentos de impactos ambientais, embora eles possam ser relativamente menores. A utilização em larga escala de painéis fotovoltaicos ou biomassa implica em alteração no uso do solo. Viu, pessoal? A fabricação de componentes das tecnologias também produz efeitos ambientais, como é o caso da extração do silício para painéis fotovoltaicos. Muitos desses sistemas dependem de bateria química para a armazenagem da eletricidade, que ainda apresentam certos problemas de contaminação por chumbo e outros metais tóxicos para o meio ambiente. Ou seja, não é completamente isenta, mas o impacto ambiental é muito menor, embora ele ainda exista. Então, vamos lá.